Ser ateu, Kennedy Litaife. Ser ateu é andar sem muletas, é viver sem sonhar, é enfrentar a realidade, levantar e caminhar. Ser altruísta é dividir sem ter, é ajudar sem pedir, é oferecer sem olhar. Ser racional é ser frio, é praticar a lógica insana correta, dura e metódica. Ser honesto é forjar a verdade, lapidar o boato sem falsidade. Ser humanista é colocar o homem acima das ideias que no fundo os consomem. Ser justo é julgar sem olhar, é desnudar a hipocrisia, é lançar vereditos nas decisões do dia a dia. Sou diferente do seu julgamento, sou a margem da sua ignorância, sou a tempestade a varrer sua arrogância, sou a luz, sou o conhecimento.